Sei que a vida nos apresenta desafios e obstáculos, mas quero te lembrar que com fé todas as portas podem se abrir. Imagine-se diante de uma porta trancada, sentindo o peso das dificuldades e incertezas. Agora, visualize Nossa Senhora Aparecida ao seu lado, com seu manto protetor e seu olhar compassivo. Ela está pronta para interceder por você, para te ajudar a encontrar as chaves que abrirão todas as portas em sua vida. Nossa Senhora Aparecida nos mostra que mesmo nas situações mais difíceis, há esperança. A história da sua imagem encontrada nas águas turvas do rio Paraíba nos ensina que milagres acontecem quando menos esperamos e que a providência divina está sempre ao nosso alcance. Portanto, meu irmão, minha irmã, não desanime. Mantenha sua fé firme, pois a intercessão de Nossa Senhora Aparecida pode trazer a luz necessária para iluminar seu caminho. Ela é a mãe que nunca abandona seus filhos e, com sua ajuda, portas de oportunidades, saúde, amor e prosperidade serão abertas. Acredite que cada desafio é uma oportunidade de crescimento e que cada porta fechada é uma preparação para algo maior e melhor que está por vir. Com a força da sua fé e a intercessão de Nossa Senhora Aparecida, você pode transformar seus sonhos em realidade e suas batalhas em vitórias. Hoje, te encorajo a levantar a cabeça, a acreditar no impossível e a confiar que todas as portas se abrirão para você. Nossa Senhora Aparecida está ao seu lado, pronta para te guiar e te abençoar. Que sua fé seja a chave que abrirá todas as portas em sua vida. Antes de iniciarmos a poderosa oração de hoje, quero convidar a você que ainda não faz parte da nossa família de luz A se inscrever no canal e ativar as notificações para que você esteja debaixo da nossa cobertura espiritual. Eu estou aqui todos os dias orando por você e com você. E para todos aqueles que já são inscritos, eu peço que deixem o seu like nesse vídeo para que ele alcance mais pessoas e abençoe mais vidas. Agora deixe nos comentários o seu pedido a Nossa Senhora Aparecida e vamos orar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querida Mãe, Nossa Senhora Aparecida, Neste momento de paz e devoção, Eu me coloco diante de ti com o coração aberto e a alma cheia de esperança. Eu te invoco nesta oração para que intercedas junto a teu Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, Por todas as minhas necessidades e preocupações. Hoje, como em todos os dias, eu entrego a ti todas as minhas angústias e dificuldades. Sei que sob o teu manto sagrado encontro refúgio e proteção. Nossa Senhora Aparecida, com teu amor materno, Ilumina meus caminhos, guiando-me para a paz, a harmonia e a alegria. Nossa Senhora Aparecida, peço-te que me concedas saúde e vigor, E eu possa enfrentar os desafios do dia a dia com coragem e serenidade. Cura minhas enfermidades, tanto do corpo quanto da alma, E me dê força para superar qualquer obstáculo que se apresente. Querida Mãe, abençoa minha família, E em nosso lar reine a paz, a união e o respeito mútuo. Que a tua presença traga harmonia, E que todos nós possamos sentir o teu amor e proteção em cada momento. Livra-nos de todos os perigos e fortalece os laços que nos unem. Nossa Senhora Aparecida, peço tua intercessão nas minhas finanças. Ajuda-me a ter prosperidade e a administrar com sabedoria os bens que Deus me confia. Que eu possa trabalhar com dedicação e honestidade, E que nunca me falte o necessário para viver dignamente. Mãe querida, Abre todas as portas da oportunidade em minha vida profissional. Conceda-me sabedoria e discernimento para tomar as melhores decisões e alcançar o sucesso e a realização. E eu possa utilizar meus talentos e habilidades para o bem e para a glória de Deus. Nossa Senhora Aparecida, Inunda meu coração com tua sabedoria divina. Ajuda-me a compreender os planos de Deus para minha vida E a seguir o caminho que Ele tem preparado para mim. Ilumina meus pensamentos e me dê clareza nas escolhas que preciso fazer. Mãe Santíssima, Enche minha mente com inspiração e criatividade. Que eu possa ter ideias inovadoras e pensamentos positivos, Sempre guiados pela tua luz e pelo amor de Deus. Ajuda-me a ser uma fonte de alegria e esperança para todos ao meu redor. Nossa Senhora Aparecida, Que a tua presença traga paz ao meu lar e aos meus relacionamentos. Que todos nós possamos viver em harmonia, Respeitando e amando uns aos outros. Que a paz que vem de Deus reine em nossos corações, Hoje e sempre. Mãe amada, Fortalece a minha fé e a minha esperança. E eu jamais desista, Mesmo diante das dificuldades. E eu possa sempre confiar na tua poderosa intercessão E acreditar que tudo vai acontecer para o meu bem maior. Nossa Senhora Aparecida, Abençoa todos os meus sonhos e desejos. Que eu possa reconhecer as graças e bênçãos que já recebi e viver um estado de profunda gratidão. Que a tua presença me inspire a ser uma pessoa melhor, mais amorosa e dedicada ao serviço de Deus. Muito obrigado, Nossa Senhora Aparecida, Muito obrigado, Nossa Senhora Aparecida, Por ouvir minhas preces. Muito obrigado por interceder por mim junto a teu Filho Jesus. Muito obrigado por tua proteção constante e por todas as portas que abres em minha vida. Nossa Senhora Aparecida, Eu confio em ti e no teu amor maternal. Nossa Senhora Aparecida, Protetora dos aflitos, Rogai por nós. Mãe Santíssima, Guia dos que buscam a paz, Rogai por nós. Virgem Imaculada, Consoladora dos desesperados, Rogai por nós. Senhora da Conceição Aparecida, Interceda junto a Deus, Rogai por nós. Mãe de Jesus, Saúde dos enfermos, Rogai por nós. Rainha do Brasil, Fortaleza dos fracos, Rogai por nós. Mãe amorosa, Luz dos que estão na escuridão, Rogai por nós. Estrela da Manhã, Esperança dos que sofrem, Rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, Modelo de fé e perseverança, Rogai por nós. Mãe de misericórdia, Refúgio dos pecadores, Rogai por nós. Meu amado irmão, Minha amada irmã, Agora eu peço, Que você, Permita, Que Deus use você, Para ser luz na vida, De outras pessoas. Tudo o que você precisa fazer, É compartilhar esta oração maravilhosa de Nossa Senhora Aparecida. Envie no WhatsApp, Para os seus amigos, Para os seus familiares, Nos grupos dos quais você faz parte, E espalhe a luz da nossa querida Mãe, Nossa Senhora Aparecida. Não tenha dúvidas, De que ao fazer isso, Deus irá multiplicar todas as bênçãos em sua vida. Querida Mãe, Nossa Senhora Aparecida, Neste momento de paz e devoção, Eu me coloco diante de Ti com o coração aberto, E a alma cheia de esperança. Mãe Santíssima, Rainha do Brasil, Padroeira dos aflitos, E Consoladora dos desesperados, Eu te invoco nesta oração, Para que intercedas junto a Teu Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, Por todas as minhas necessidades e preocupações. Hoje, como em todos os dias, Eu entrego a Ti todas as minhas angústias e dificuldades. Sei que sob o Teu manto sagrado, Encontro refúgio e proteção. Nossa Senhora Aparecida, Com Teu amor materno, Ilumina meus caminhos, Guiando-me para a paz, A harmonia e a alegria. Nossa Senhora Aparecida, Peço-te que me concedas saúde e vigor, Que eu possa enfrentar os desafios do dia a dia com coragem e serenidade. Cura minhas enfermidades, Tanto do corpo quanto da alma, E me dê força para superar qualquer obstáculo que se apresente. Querida Mãe, Abençoa minha família, E em nosso lar reine a paz, A união e o respeito mútuo. Que a Tua presença traga harmonia, E que todos nós possamos sentir o Teu amor e proteção em cada momento. Livra-nos de todos os perigos, E fortalece os laços que nos unem. Nossa Senhora Aparecida, Peço Tua intercessão nas minhas finanças. Ajuda-me a ter prosperidade, E a administrar com sabedoria os bens que Deus me confia. Que eu possa trabalhar com dedicação e honestidade, E que nunca me falte o necessário para viver dignamente. Mãe querida, Abre todas as portas da oportunidade em minha vida profissional. Conceda-me sabedoria e discernimento para tomar as melhores decisões e alcançar o sucesso e a realização. E eu possa utilizar meus talentos e habilidades para o bem e para a glória de Deus. Nossa Senhora Aparecida, Inunda meu coração com Tua sabedoria divina. Ajuda-me a compreender os planos de Deus para minha vida, E a seguir o caminho que Ele tem preparado para mim. Ilumina meus pensamentos e me dê clareza nas escolhas que preciso fazer. Mãe Santíssima, Enche minha mente com inspiração e criatividade. E eu possa ter ideias inovadoras e pensamentos positivos, Sempre guiados pela Tua luz e pelo amor de Deus. Ajuda-me a ser uma fonte de alegria e esperança para todos ao meu redor. Nossa Senhora Aparecida, Que a Tua presença traga paz ao meu lar e aos meus relacionamentos. Que todos nós possamos viver em harmonia, Respeitando e amando uns aos outros. Que a paz que vem de Deus reine em nossos corações, Hoje e sempre. Mãe amada, Fortalece a minha fé e a minha esperança. Que eu jamais desista, Mesmo diante das dificuldades. Que eu possa sempre confiar na Tua poderosa intercessão, E acreditar que tudo vai acontecer para o meu bem maior. Nossa Senhora Aparecida, Abençoa todos os meus sonhos e desejos. Que eu possa reconhecer as graças e bênçãos que já recebi, E viver um estado de profunda gratidão. Que a Tua presença me inspire a ser uma pessoa melhor, Mais amorosa e dedicada ao serviço de Deus. Muito obrigado, Nossa Senhora Aparecida, Por ouvir minhas preces. Muito obrigado por interceder por mim junto a Teu Filho Jesus. Muito obrigado por Tua proteção constante, E por todas as portas que abres em minha vida. Eu confio em Ti e no Teu amor maternal. Nossa Senhora Aparecida, Protetora dos aflitos, Mãe Santíssima, Guia dos que buscam a paz, Rogai por nós. Virgem Imaculada, Consoladora dos desesperados, Rogai por nós. Senhora da Conceição Aparecida, Interceda junto a Deus, Rogai por nós. Mãe de Jesus, Saúde dos enfermos, Rogai por nós. Rainha do Brasil, Fortaleza dos fracos, Rogai por nós. Mãe amorosa, Luz dos que estão na escuridão, Rogai por nós. Estrela da Manhã, Esperança dos que sofrem, Rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, Modelo de fé e perseverança, Rogai por nós. Mãe de misericórdia, Mãe de misericórdia, Refúgio dos pecadores, Rogai por nós. Meu amado irmão, Meu amado irmão, Minha amada irmã, Agora eu peço, Que você, Permita, Que Deus use você, Para ser luz na vida, De outras pessoas. Tudo o que você precisa fazer, É compartilhar esta oração maravilhosa de Nossa Senhora Aparecida. Envie no WhatsApp, Para os seus amigos, Para os seus familiares, Nos grupos dos quais você faz parte, E espalhe a luz da nossa querida Mãe, Nossa Senhora Aparecida. Não tenha dúvidas, De que ao fazer isso, Deus irá multiplicar, Todas as bênçãos em sua vida. Querida Mãe, Nossa Senhora Aparecida, Neste momento de paz e devoção, Eu me coloco diante de Ti com o coração aberto, E a alma cheia de esperança. Mãe Santíssima, Rainha do Brasil, Padroeira dos aflitos, E consoladora dos desesperados, Eu te invoco nesta oração, Para que intercedas junto a Teu Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, Por todas as minhas necessidades e preocupações. Hoje, como em todos os dias, Eu entrego a Ti todas as minhas angústias e dificuldades, Sei que sob o Teu manto sagrado encontro refúgio e proteção. Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora Aparecida, Com Teu amor materno, Ilumina meus caminhos, Guiando-me para a paz, A harmonia e a alegria. Nossa Senhora Aparecida, Peço-Te que me concedas saúde e vigor, Que eu possa enfrentar os desafios do dia a dia com coragem e serenidade. Cura minhas enfermidades, Tanto do corpo quanto da alma, E me dê força para superar qualquer obstáculo que se apresente. Querida Mãe, Abençoa minha família, E em nosso lar reine a paz, A união e o respeito mútuo. Que a Tua presença traga harmonia, E que todos nós possamos sentir o Teu amor e proteção em cada momento. Livra-nos de todos os perigos, E fortalece os laços que nos unem. Nossa Senhora Aparecida, Peço Tua intercessão nas minhas finanças. Ajuda-me a ter prosperidade, E a administrar com sabedoria os bens que Deus me confia. Que eu possa trabalhar com dedicação e honestidade, E que nunca me falte o necessário para viver dignamente. Mãe querida, Abre todas as portas da oportunidade em minha vida profissional. Conceda-me sabedoria e discernimento Para tomar as melhores decisões e alcançar o sucesso e a realização. Que eu possa utilizar meus talentos e habilidades para o bem e para a glória de Deus. Nossa Senhora Aparecida, Inunda meu coração com Tua sabedoria divina. Ajuda-me a compreender os planos de Deus para a minha vida, E a seguir o caminho que Ele tem preparado para mim. Ilumina meus pensamentos e me dê clareza nas escolhas que preciso fazer. Mãe Santíssima, Enche minha mente com inspiração e criatividade. Que eu possa ter ideias inovadoras e pensamentos positivos, Sempre guiados pela Tua luz e pelo amor de Deus. Ajuda-me a ser uma fonte de alegria e esperança para todos ao meu redor. Nossa Senhora Aparecida, Que a Tua presença traga paz ao meu lar e aos meus relacionamentos. Que todos nós possamos viver em harmonia, Respeitando e amando uns aos outros. Que a paz que vem de Deus reine em nossos corações, Hoje e sempre. Mãe amada, Fortalece a minha fé e a minha esperança. Que eu jamais desista, Mesmo diante das dificuldades. Que eu possa sempre confiar na Tua poderosa intercessão, E acreditar que tudo vai acontecer para o meu bem maior. Nossa Senhora Aparecida, Abençoa todos os meus sonhos e desejos. Que eu possa reconhecer as graças e bênçãos que já recebi, E viver um estado de profunda gratidão. Que a Tua presença me inspire a ser uma pessoa melhor, Mais amorosa e dedicada ao serviço de Deus. Muito obrigado, Nossa Senhora Aparecida, Por ouvir minhas preces. Muito obrigado por interceder por mim junto a Teu Filho Jesus. Muito obrigado por Tua proteção constante, E por todas as portas que abres em minha vida. Eu confio em Ti e no Teu amor maternal. Nossa Senhora Aparecida, Protetora dos aflitos, Mãe Santíssima, Guia dos que buscam a paz, Rogai por nós. Virgem Imaculada, Consoladora dos desesperados, Rogai por nós. Senhora da Conceição Aparecida, Interceda junto a Deus, Rogai por nós. Mãe de Jesus, Saúde dos enfermos, Rogai por nós. Rainha do Brasil, Fortaleza dos fracos, Rogai por nós. Mãe amorosa, Luz dos que estão na escuridão, Rogai por nós. Estrela da Manhã, Esperança dos que sofrem, Rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, Modelo de fé e perseverança, Rogai por nós. Mãe de misericórdia, Mãe de misericórdia, Refúgio dos pecadores, Rogai por nós. Meu amado irmão, Minha amada irmã, Agora eu peço, Que você, Permita, Que Deus use você, Para ser luz na vida, De outras pessoas. Tudo o que você precisa fazer, É compartilhar esta oração maravilhosa De Nossa Senhora Aparecida. Envie no WhatsApp, Para os seus amigos, Para os seus familiares, Nos grupos dos quais você faz parte, E espalhe a luz da nossa querida Mãe, Nossa Senhora Aparecida. Não tenha dúvidas, De que ao fazer isso, Deus irá multiplicar Todas as bênçãos em sua vida. Querida Mãe, Nossa Senhora Aparecida, Neste momento de paz e devoção, Eu me coloco diante de Ti Com o coração aberto E a alma cheia de esperança. Mãe Santíssima, Rainha do Brasil, Padroeira dos aflitos, E Consoladora dos desesperados. Eu Te invoco nesta oração, Para que intercedas junto a Teu Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, Por todas as minhas necessidades E preocupações. Hoje, como em todos os dias, Eu entrego a Ti Todas as minhas angústias E dificuldades. Sei que sob o Teu manto sagrado Encontro refúgio e proteção. Nossa Senhora Aparecida, Com Teu amor materno, Ilumina meus caminhos, Guiando-me para a paz, A harmonia e a alegria. Nossa Senhora Aparecida, Peço-te que me concedas Saúde e vigor, E eu possa enfrentar os desafios Do dia a dia com coragem E serenidade. Cura minhas enfermidades, Tanto do corpo quanto da alma, E me dê força para superar Qualquer obstáculo que se apresente. Querida Mãe, Abençoa minha família, E em nosso lar reine a paz, A união e o respeito mútuo. Que a Tua presença traga harmonia E que todos nós possamos sentir O Teu amor e proteção Em cada momento. Livra-nos de todos os perigos E fortalece os laços que nos unem. Nossa Senhora Aparecida, Peço Tua intercessão Nas minhas finanças. Ajuda-me a ter prosperidade E a administrar com sabedoria Os bens que Deus me confia. Que eu possa trabalhar Com dedicação e honestidade. E que nunca me falte o necessário Para viver dignamente. Mãe querida, Abre todas as portas Da oportunidade em minha vida profissional. Conceda-me sabedoria E discernimento Para tomar as melhores decisões E alcançar o sucesso E a realização. Que eu possa utilizar Meus talentos e habilidades Para o bem E para a glória de Deus. Nossa Senhora Aparecida, Inunda meu coração Com Tua sabedoria divina. Ajuda-me a compreender Ajuda-me a compreender Os planos de Deus Para a minha vida E a seguir o caminho Que Ele tem preparado Para mim. Ilumina meus pensamentos E me dê clareza Nas escolhas Que preciso fazer. Mãe Santíssima Mãe Santíssima Enche minha mente Com inspiração E criatividade Que eu possa ter Ideias inovadoras E pensamentos positivos Sempre guiados Pela Tua luz E pelo amor de Deus. Ajuda-me a ser Uma fonte De alegria E esperança Para todos Ao meu redor. Nossa Senhora Aparecida Que a Tua presença Traga paz Ao meu lar E aos meus relacionamentos. Que todos nós Possamos viver Em harmonia Respeitando E amando Uns aos outros. Que a paz Que vem de Deus Reine em nossos corações Hoje E sempre. Mãe amada Fortalece a minha fé E a minha esperança Que eu jamais desista Mesmo diante Das dificuldades Que eu possa Sempre confiar Na Tua poderosa Intercessão E acreditar Que tudo vai acontecer Para o meu bem maior Nossa Senhora Aparecida Abençoa Todos os meus sonhos E desejos E eu possa Reconhecer As graças E bênçãos Que já recebi E viver um estado E viver um estado De profunda gratidão Que a Tua presença Me inspire Me inspire A ser uma pessoa Melhor Mais amorosa E dedicada Ao serviço De Deus Muito obrigado E no Teu amor Rogai por nós Senhora da Conceição Aparecida Interceda junto a Deus Rogai por nós Mãe de Jesus Mãe de Jesus Saúde dos enfermos Rogai por nós Rainha do Brasil Fortaleza dos fracos Rogai por nós Mãe amorosa Luz dos que estão na escuridão Rogai por nós Estrela da manhã Esperança dos que sofrem Rogai por nós Nossa Senhora Aparecida Modelo de fé E perseverança Rogai por nós Mãe de misericórdia Refúgio dos pecadores Rogai por nós Meu amado irmão Minha amada irmã Agora eu peço Que você Permita Que Deus use você Para ser luz na vida De outras pessoas Tudo o que você Precisa fazer É compartilhar Esta oração Maravilhosa De Nossa Senhora Aparecida Envie no WhatsApp Para os seus amigos Para os seus familiares Nos grupos Nos grupos dos quais Você faz parte E espalhe a luz Da nossa querida Querida Mãe Nossa Senhora Aparecida Não tenha dúvidas De que ao fazer isso Deus irá multiplicar Todas as bênçãos em sua vida Querida Mãe Nossa Senhora Aparecida Neste momento De paz e devoção Eu me coloco Diante de ti Com o coração aberto E a alma Cheia de esperança Mãe Santíssima Rainha do Brasil Padroeira dos aflitos E consoladora Dos desesperados Eu te invoco Nesta oração Para que intercedas Junto a teu filho Nosso Senhor Jesus Cristo Por todas as minhas Necessidades E preocupações Hoje Como em todos os dias Eu entrego a ti Todas as minhas Angústias E dificuldades Sei que sob o teu Manto sagrado Encontro Refúgio E proteção Nossa Senhora Aparecida Com teu amor materno Ilumina meus caminhos Guiando-me para a paz A harmonia E a alegria Nossa Senhora Aparecida Peço-te que me conceda Saúde e vigor E eu possa enfrentar Os desafios do dia a dia Com coragem E serenidade Cura minhas Enfermidades Tanto do corpo Quanto da alma E me dê força E me dê força Para superar Qualquer obstáculo Que se apresente Querida mãe Abençoa minha família E em nosso lar Reine a paz A união E o respeito Mútuo Que a tua presença Traga harmonia E que todos nós Possamos sentir O teu amor E proteção Em cada momento Livra-nos De todos os perigos E fortalece Os laços Que nos unem Nossa Senhora Aparecida Peço tua intercessão Nas minhas finanças Ajuda-me a ter prosperidade E a administrar com sabedoria Os bens que Deus me confia Que eu possa trabalhar Com dedicação E honestidade E que nunca me falte O necessário Para viver dignamente Mãe querida Abre todas as portas Da oportunidade Em minha vida profissional Conceda-me sabedoria E discernimento Para tomar as melhores decisões E alcançar o sucesso E a realização Que eu possa utilizar Meus talentos E habilidades Para o bem E para a glória De Deus Nossa Senhora Aparecida Inunda meu coração Com tua sabedoria divina Ajuda-me a compreender Os planos de Deus Para minha vida E a seguir o caminho Que Ele tem preparado Para mim Ilumina meus pensamentos E me dê clareza Nas escolhas Que preciso fazer Mãe Santíssima Enche minha mente Com inspiração E criatividade Que eu possa ter Que eu possa ter Ideias inovadoras E pensamentos positivos Sempre guiados Pela Tua luz E pelo amor de Deus Ajuda-me a ser Uma fonte De alegria E esperança Para todos Ao meu redor Nossa Senhora Aparecida Que a Tua presença Traga paz ao meu lar E aos meus relacionamentos Que todos nós Que todos nós possamos viver Em harmonia Respeitando e amando Uns aos outros E a paz Que a paz que vem de Deus Reine em nossos corações Hoje E sempre Mãe amada Fortalece a minha fé E a minha esperança E eu jamais desista Mesmo diante Das dificuldades E eu possa Sempre confiar Na Tua poderosa Intercessão E acreditar Que tudo vai acontecer Para o meu bem maior Nossa Senhora Aparecida Abençoa Todos os meus sonhos E desejos Que eu possa Reconhecer As graças E bênçãos Que já recebi E viver Um estado De profunda Gratidão Que a Tua presença Me inspire A ser uma pessoa Melhor Mais amorosa E dedicada Ao serviço De Deus Muito obrigado Nossa Senhora Aparecida Por ouvir Minhas preces Muito obrigado Por interceder Por mim Junto a Teu Filho Jesus Muito obrigado Por Tua proteção E por todas as portas Que abres Em minha vida Eu confio em Ti E no Teu amor Maternal Nossa Senhora Aparecida Protetora Protetora dos aflitos Desesperados Rogai por nós Mãe Santíssima Guia dos que buscam a paz Rogai por nós Virgem Imaculada Consoladora dos desesperados Rogai por nós Senhora da Conceição Aparecida Interceda junto a Deus Rogai por nós Mãe de Jesus Saúde dos enfermos Rogai por nós Rainha do Brasil Fortaleza dos fracos Rogai por nós Mãe amorosa Mãe amorosa Luz dos que estão na escuridão Rogai por nós Estrela da Manhã Esperança dos que sofrem Rogai por nós Nossa Senhora Aparecida Modelo de fé e perseverança Rogai por nós Mãe de misericórdia Refúgio dos pecadores Rogai por nós Meu amado irmão Minha amada irmã Agora eu peço Que você Permita Que Deus use você Para ser luz na vida De outras pessoas Tudo o que você precisa fazer É compartilhar esta oração Maravilhosa de Nossa Senhora Aparecida Envie no WhatsApp Para os seus amigos Para os seus familiares Nos grupos dos quais você faz parte E espalhe a luz da nossa querida Mãe Nossa Senhora Aparecida Não tenha dúvidas Não tenha dúvidas De que ao fazer isso Deus irá multiplicar Todas as bênçãos em sua vida Querida Mãe Nossa Senhora Aparecida Neste momento de paz e devoção Eu me coloco diante de ti com o coração aberto e a alma cheia de esperança Mãe Santíssima Rainha do Brasil Padroeira dos aflitos e consoladora dos desesperados Eu te invoco nesta oração Para que intercedas junto a teu filho Nosso Senhor Jesus Cristo Por todas as minhas necessidades e preocupações Hoje, como em todos os dias Eu entrego a ti todas as minhas angústias e dificuldades Sei que sob o teu manto sagrado encontro refúgio e proteção Nossa Senhora Aparecida Com teu amor materno Ilumina meus caminhos Guiando-me para a paz, a harmonia e a alegria Nossa Senhora Aparecida Peço-te que me concedas saúde e vigor E eu possa enfrentar os desafios do dia a dia com coragem e serenidade Cura minhas enfermidades Tanto do corpo quanto da alma E me dê força para superar qualquer obstáculo que se apresente Querida Mãe, abençoa minha família E em nosso lar reine a paz, a união e o respeito mútuo Que a tua presença traga harmonia E que todos nós possamos sentir o teu amor e proteção em cada momento Livra-nos de todos os perigos e fortalece os laços que nos unem Nossa Senhora Aparecida Peço tua intercessão nas minhas finanças Ajuda-me a ter prosperidade E a administrar com sabedoria Que eu possa trabalhar com dedicação e honestidade E que nunca me falte o necessário para viver dignamente Mãe querida Mãe querida, abre todas as portas da oportunidade em minha vida profissional Conceda-me sabedoria Conceda-me sabedoria e discernimento Para tomar as melhores decisões E alcançar o sucesso e a realização E eu possa utilizar meus talentos e habilidades Para o bem e para a glória de Deus Nossa Senhora Aparecida Inunda meu coração com tua sabedoria divina Ajuda-me a compreender os planos de Deus para minha vida E a seguir o caminho que Ele tem preparado para mim Ilumina meus pensamentos E me dê clareza nas escolhas que preciso fazer Mãe Santíssima Enche minha mente com inspiração e criatividade Que eu possa ter ideias inovadoras E pensamentos positivos Sempre guiados pela tua luz E pelo amor de Deus Ajuda-me a ser uma fonte de alegria e esperança Para todos ao meu redor Nossa Senhora Aparecida Que a tua presença traga paz ao meu lar E aos meus relacionamentos Que todos nós possamos viver em harmonia Respeitando e amando uns aos outros Que a paz que vem de Deus reine em nossos corações Hoje e sempre Mãe amada Fortalece a minha fé e a minha esperança Que eu jamais desista Mesmo diante das dificuldades Que eu possa sempre confiar na tua poderosa intercessão E acreditar que tudo vai acontecer para o meu bem maior Nossa Senhora Aparecida Abençoa todos os meus sonhos e desejos Que eu possa reconhecer as graças e bênçãos que já recebi E viver um estado de profunda gratidão Que a tua presença me inspire a ser uma pessoa melhor Mais amorosa e dedicada ao serviço de Deus Muito obrigado Nossa Senhora Aparecida Por ouvir minhas preces Muito obrigado Por interceder por mim Junto a teu Filho Jesus Muito obrigado Por tua proteção constante E por todas as portas que abres em minha vida Eu confio em ti E no teu amor maternal Nossa Senhora Aparecida Protetora dos aflitos Rogai por nós Mãe Santíssima Guia dos que buscam a paz Rogai por nós Virgem Imaculada Consoladora dos desesperados Rogai por nós Senhora da Conceição Aparecida Interceda junto a Deus Rogai por nós Mãe de Jesus Saúde dos enfermos Rogai por nós Rainha do Brasil Fortaleza dos fracos Rogai por nós Mãe amorosa Luz dos que estão na escuridão Rogai por nós Estrela da manhã Estrela da manhã Esperança dos que sofrem Rogai por nós Nossa Senhora Aparecida Modelo de fé E perseverança Rogai por nós Mãe de misericórdia Refúgio dos pecadores Refúgio dos pecadores Rogai por nós Meu amado irmão Minha amada irmã Agora eu peço Que você Permita Que Deus use você Para ser luz na vida De outras pessoas Tudo o que você Precisa fazer É compartilhar Esta oração Maravilhosa De Nossa Senhora Aparecida Envie no WhatsApp Para os seus amigos Para os seus familiares Nos grupos Nos grupos dos quais Você faz parte E espalhe A luz Da Nossa Querida Mãe Nossa Senhora Aparecida Não tenha dúvidas De que ao fazer isso Deus irá multiplicar Todas as bênçãos Em sua vida Querida Mãe Nossa Senhora Aparecida Neste momento De paz e devoção Eu me coloco Diante de Ti Com o coração aberto E a alma Cheia de esperança Mãe Santíssima Rainha do Brasil Padroeira dos aflitos E consoladora Dos desesperados Eu te invoco Nesta oração Para que intercedas Junto a Teu Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Por todas as minhas necessidades E preocupações Hoje Como em todos os dias Eu entrego a Ti Todas as minhas angústias E dificuldades Sei que sob o Teu Manto sagrado Encontro Refúgio E proteção Nossa Senhora Aparecida Com Teu amor materno Ilumina Meus caminhos Guiando-me Para a paz A harmonia E a alegria Nossa Senhora Aparecida Peço-te que me concedas Saúde e vigor E eu possa enfrentar Os desafios do dia a dia Com coragem E serenidade Cura minhas enfermidades Tanto do corpo Quanto da alma E me dê força Para superar Qualquer obstáculo Que se apresente Querida Mãe Abençoa Minha família Que em nosso lar Reine a paz A união E o respeito Mútuo Que a Tua presença Traga harmonia E que todos nós Possamos sentir O Teu amor E proteção Em cada momento Livra-nos De todos os perigos E fortalece Os laços Que nos unem Nossa Senhora Aparecida Peço Tua intercessão Nas minhas finanças Ajuda-me A ter prosperidade E a administrar Com sabedoria Os bens Que Deus me confia Que eu possa Trabalhar Com dedicação E honestidade E que nunca Me falte O necessário Para viver Dignamente Mãe querida Abre todas as portas Da oportunidade Em minha vida Profissional Conceda-me Conceda-me Sabedoria E discernimento Para tomar As melhores Decisões E alcançar O sucesso E a realização Que eu possa Utilizar Meus pensamentos E me Dê clareza Nas escolhas Que preciso Fazer Mãe Santíssima Enche Minha mente Com inspiração E criatividade Que eu possa Que eu possa Ter ideias Inovadoras E pensamentos Positivos Sempre guiados Pela Tua luz E pelo amor De Deus Ajuda-me A ser uma fonte De alegria E esperança Para todos Ao meu redor Nossa Senhora Aparecida Que a Tua presença Traga paz Ao meu lar E aos meus Relacionamentos Que todos nós Possamos viver Em harmonia Respeitando E amando Uns aos outros Que a paz Que vem de Deus Reine Em nossos Corações Hoje E sempre Mãe Amada Fortalece A minha fé E a minha esperança Que eu Jamais Desista Mesmo Diante Das dificuldades Que eu Possa Sempre Confiar Na Tua Poderosa Intercessão E E acreditar Que tudo Vai acontecer Para o meu Bem Maior Nossa Senhora Aparecida Abençoa Todos os meus Sonhos E desejos E eu Que eu Possa Reconhecer As graças E bênçãos Que já Recebi E viver Um estado De profunda Gratidão Que a Tua Presença Me inspire A ser Uma pessoa Melhor Mais amorosa E dedicada Ao serviço De Deus Muito Obrigado Nossa Senhora Aparecida Por ouvir Minhas Preces Muito Obrigado Por interceder Por mim Junto a Teu Filho Jesus Muito Obrigado Por Tua Proteção Constante E por Todas As Portas Que Abres Em Minha Vida Eu Confio Em Ti E No Teu Amor Maternal Nossa Senhora Aparecida Protetora Dos Aflitos Rogai Por Nós Mãe Santíssima Guia Dos Que Buscam A Paz Rogai Por Nós Virgem Imaculada Consoladora Dos Desesperados Rogai Por Nós Senhora Da Conceição Aparecida Interceda Junto A Deus Rogai Por Nós Mãe De Jesus Saúde Dos Enfermos Rogai Por Nós Rainha Do Brasil Fortaleza Dos Fracos Rogai Por Nós Mãe Amorosa Luz Dos Que Estão Na Escuridão Rogai Por Nós Estrela Da Manhã Esperança Dos Que Sofrem Rogai Por Nós Nossa Senhora Aparecida Modelo Modelo Fé E Perseverança Rogai Por Nós Mãe De Misericórdia Refúgio Dos Pecadores Rogai Por Nós Meu Amado Irmão Minha Amada Irmã Agora Eu Peço Que Você Permita Que Deus Use Você Para Ser Luz Na Vida De Outras Pessoas Tudo Que Você Precisa Fazer É Compartilhar Esta Oração Maravilhosa De Nossa Senhora Aparecida Envie No Whatsapp Para Seus Amigos Para Seus Familiares Nos Grupos Dos Quais Você Faz Parte E Espalhe A Luz Da Nossa Querida Mãe Nossa Senhora Aparecida Não Tenha Dúvidas De Que Ao Fazer Isso Deus Irá Multiplicar Todas As Bênçãos Em Sua Vida Querida Mãe Nossa Senhora Aparecida Neste Momento De Paz E Devoção Eu Me Coloco Diante De Ti Com Coração Aberto E A Alma Cheia De Esperança Mãe Santíssima Rainha Do Brasil Padroeira Dos Aflitos E Consoladora Dos Desesperados Eu Te Invoco Nesta Oração Para Que Intercedas Junto A Teu Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Por Todas As Minhas Necessidades E Preocupações Hoje Como Em Todos Os Dias Eu Entrego A Ti Todas As Minhas Angústias E Dificuldades Sei Que Sob O Teu Manto Sagrado Encontro Refúgio E Proteção Nossa Senhora Aparecida Com Teu Amor Materno Ilumina Meus Caminhos Guiando-me Para A Paz A Harmonia E A A Alegria Nossa Senhora Aparecida Peço-te Que Me Conceda Saúde E Vigor Que Eu Possa Enfrentar Os Desafios Do Dia A Dia Com Coragem E Serenidade Cura Minhas Enfermidades Tanto Do Corpo Quanto Da Alma E Me Dê Força Para Superar Qualquer Obstáculo Que Se Apresente Querida Mãe Abençoa Minha Família E Em Nosso Lar Reine A Paz A União E O Respeito Mútuo Que A Tua Presença Traga Harmonia E Que Todos Nós Possamos Sentir O Teu Amor E Proteção Em Cada Momento Livra-nos De Todos Os Perigos E Fortalece Os Laços Que Nos Unem Nossa Senhora Aparecida Peço Tua Intercessão Nas Minhas Finanças Ajuda-me A Ajuda-me a ter Prosperidade E a Administrar com Sabedoria Os Bens Que Deus Me Confia Que Que Possa Trabalhar Com Dedicação E Honestidade E Que Nunca Me Falte O Necessário Para Viver Dignamente Mãe Querida Abre Todas As Portas Da Oportunidade Em Minha Vida Profissional Conceda-me Sabedoria E Discernimento Para Tomar As Melhores Decisões E Alcançar O Sucesso E A Realização E Eu Possa Utilizar Meus Talentos E Habilidades Para O Bem E Para A Glória De Deus Nossa Senhora Aparecida Inunda Meu Coração Com Tua Sabedoria Divina Ajuda-me A Compreender Os Planos De Deus Para Minha Vida E A Seguir O Caminho Que Ele Tem Preparado Para Mim Ilumina Meus Pensamentos E Me Dê Clareza Nas Escolhas Que Preciso Fazer Mãe 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 Santíssima Seguir Seguir A Seguir A Seguir Nossa Mãe amada, fortalece a minha fé e a minha esperança, e eu jamais desista, mesmo diante das dificuldades, e eu possa sempre confiar na Tua poderosa intercessão, e acreditar que tudo vai acontecer para o meu bem maior. Nossa Senhora Aparecida, abençoa todos os meus sonhos e desejos, e eu possa reconhecer as graças e bênçãos que já recebi, e viver um estado de profunda gratidão. Que a Tua presença me inspire a ser uma pessoa melhor, mais amorosa e dedicada ao ser melhor. Muito obrigado, Nossa Senhora Aparecida, por ouvir minhas preces. Muito obrigado por interceder por mim junto a Teu Filho Jesus. Muito obrigado por Tua proteção constante, e por todas as portas que abres em minha vida. Eu confio em Ti e no Teu amor maternal. Nossa Senhora Aparecida, protetora dos aflitos, rogai por nós. Mãe Santíssima, guia dos que buscam a paz, rogai por nós. Virgem Imaculada, Consoladora dos desesperados, rogai por nós. Senhora da Conceição Aparecida, interceda junto a Deus, rogai por nós. Mãe de Jesus, Saúde dos enfermos, rogai por nós. Rainha do Brasil, Fortaleza dos fracos, rogai por nós. Mãe amorosa, Luz dos que estão na escuridão, rogai por nós. Estrela da Manhã, esperança dos que sofrem, rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, modelo de fé e perseverança, rogai por nós. Mãe de Misericórdia, refúgio dos pecadores, rogai por nós. Meu amado irmão, minha amada irmã, agora eu peço que você permita que Deus use você para ser luz na vida de outras pessoas. Tudo o que você precisa fazer é compartilhar esta oração maravilhosa de Nossa Senhora Aparecida. Envie no WhatsApp para os seus amigos, para os seus familiares, nos grupos dos quais você faz parte. E espalhe a luz da nossa querida Mãe, Nossa Senhora Aparecida. Não tenha dúvidas de que ao fazer isso, Deus irá multiplicar todas as bênçãos em sua vida. Querida Mãe, Nossa Senhora Aparecida, Neste momento de paz e devoção, Eu me coloco diante de Ti com o coração aberto e a alma cheia de esperança. Mãe Santíssima, Rainha do Brasil, Padroeira dos aflitos e Consoladora dos desesperados, Eu te invoco nesta oração para que intercedas junto a Teu Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, por todas as minhas necessidades e preocupações. Hoje, como em todos os dias, eu entrego a Ti todas as minhas angústias e dificuldades. Sei que sob o Teu manto sagrado encontro refúgio e proteção. Nossa Senhora Aparecida, com Teu amor materno, Ilumina meus caminhos, guiando-me para a paz, a harmonia e a alegria. Nossa Senhora Aparecida, peço-Te que me concedas saúde e vigor, E eu possa enfrentar os desafios do dia a dia com coragem e serenidade. Cura minhas enfermidades, tanto do corpo quanto da alma, E me dê força para superar qualquer obstáculo que se apresente. Querida Mãe, abençoa minha família, E em nosso lar reine a paz, a união e o respeito mútuo. Que a Tua presença traga harmonia, E que todos nós possamos sentir o Teu amor e proteção em cada momento. Livra-nos de todos os perigos e fortalece os laços que nos unem. Nossa Senhora Aparecida, peço Tua intercessão nas minhas finanças. Ajuda-me a ter prosperidade e a administrar com sabedoria os bens que Deus me confia. Que eu possa trabalhar com dedicação e honestidade, E que nunca me falte o necessário para viver dignamente. Mãe querida, abre todas as portas da oportunidade em minha vida profissional. Conceda-me sabedoria e discernimento para tomar as melhores decisões e alcançar o sucesso e a realização. Nossa Senhora Aparecida, inunda meu coração com Tua sabedoria divina. Ajuda-me a compreender os planos de Deus para minha vida e a seguir o caminho que Ele tem preparado para mim. Mãe Santíssima, enche minha mente com inspiração e criatividade. Que eu possa ter ideias inovadoras e pensamentos positivos, sempre guiados pela Tua luz e pelo amor de Deus. Ajuda-me a ser uma fonte de alegria e esperança para todos ao meu redor. Nossa Senhora Aparecida, que a Tua presença traga paz ao meu lar e aos meus relacionamentos. Que todos nós possamos viver em harmonia, respeitando e amando uns aos outros. Que a paz que vem de Deus reine em nossos corações, hoje e sempre. Mãe amada, fortalece a minha fé e a minha esperança. Que eu jamais desista, mesmo diante das dificuldades. Que eu possa sempre confiar na Tua poderosa intercessão. E acreditar que tudo vai acontecer para o meu bem maior. Nossa Senhora Aparecida, abençoa todos os meus sonhos e desejos. E eu possa reconhecer as graças e bênçãos que já recebi. E viver um estado de profunda gratidão. Que a Tua presença me inspire a ser uma pessoa melhor, mais amorosa e dedicada ao serviço de Deus. Muito obrigado, Nossa Senhora Aparecida, por ouvir minhas preces. Muito obrigado por interceder por mim junto a Teu Filho Jesus. Muito obrigado por Tua proteção constante e por todas as portas que abres em minha vida. Eu confio em Ti e no Teu amor maternal. Nossa Senhora Aparecida, protetora dos aflitos, rogai por nós. Mãe Santíssima, guia dos que buscam a paz, rogai por nós. Virgem Imaculada, consoladora dos desesperados, rogai por nós. Senhora da Conceição Aparecida, interceda junto a Deus, rogai por nós. Mãe de Jesus, saúde dos enfermos, rogai por nós. Rainha do Brasil, fortaleza dos fracos, rogai por nós. Mãe amorosa, luz dos que estão na escuridão, rogai por nós. Estrela da Manhã, esperança dos que sofrem, rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, modelo de fé e perseverança, rogai por nós. Mãe de Misericórdia, refúgio dos pecadores, rogai por nós. Meu amado irmão, minha amada irmã, agora eu peço que você permita e Deus use você para ser luz na vida de outras pessoas. Tudo o que você precisa fazer é compartilhar esta oração maravilhosa de Nossa Senhora Aparecida. Envie no WhatsApp, para os seus amigos, para os seus familiares, nos grupos dos quais você faz parte. E espalhe a luz da nossa querida Mãe, Nossa Senhora Aparecida. Não tenha dúvidas de que ao fazer isso, Deus irá multiplicar todas as bênçãos em sua vida. Querida Mãe, Nossa Senhora Aparecida, neste momento de paz e devoção, eu me coloco diante de ti com o coração aberto e a alma cheia de esperança. Mãe Santíssima, Rainha do Brasil, Padroeira dos aflitos e Consoladora dos desesperados, eu te invoco nesta oração para que intercedas junto a teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, por todas as minhas necessidades e preocupações. Hoje, como em todos os dias, eu entrego a ti todas as minhas angústias e dificuldades. Sei que sob o teu manto sagrado encontro refúgio e proteção. Nossa Senhora Aparecida, com teu amor materno, ilumina meus caminhos, guiando-me para a paz, a harmonia e a alegria. Nossa Senhora Aparecida, peço-te que me concedas saúde e vigor, que eu possa enfrentar os desafios do dia a dia com coragem e serenidade. Cura minhas enfermidades, tanto do corpo quanto da alma e me dê força para superar qualquer obstáculo que se apresente. Querida Mãe, abençoa minha família e em nosso lar reine a paz, a união e o respeito mútuo. Que a tua presença traga harmonia e que todos nós possamos sentir o teu amor e proteção em cada momento. Livra-nos de todos os perigos e fortalece os laços que nos unem. Nossa Senhora Aparecida, peço tua intercessão nas minhas finanças. Ajuda-me a ter prosperidade e a administrar com sabedoria os bens que Deus me confia. Que eu possa trabalhar com dedicação e honestidade e que nunca me falte o necessário para viver dignamente. Mãe querida, abre todas as portas da oportunidade em minha vida profissional. Conceda-me sabedoria e discernimento para tomar as melhores decisões e alcançar o sucesso e a realização. E eu possa utilizar meus talentos e habilidades para o bem e para a glória de Deus. Nossa Senhora Aparecida, inunda meu coração com tua sabedoria divina. Ajuda-me a compreender os planos de Deus para minha vida e a seguir o caminho que Ele tem preparado para mim. Ilumina meus pensamentos e me dê clareza nas escolhas que preciso fazer. Mãe Santíssima, enche minha mente com inspiração e criatividade. Que eu possa ter ideias inovadoras e pensamentos positivos, sempre guiados pela tua luz e pelo amor de Deus. Deus, ajuda-me a ser uma fonte de alegria e esperança para todos ao meu redor. Que Deus te abençoe abundantemente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.